Henrique Castelli, Juliano Floss, Bárbara Coelho e Bárbara Reis dançando reggaeton na pista do Domingão. Você sabe como ser um... Onde estão tantos lugares que não aprendiste nem a saudar? Parece que hoje me gostas um pouco mais. Ok. Olá, como está ele? So nice to meet you, you said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb, despues bailamos. Um, dois, três, um dois, três. Te dou um berço e já estás aos meus piais, diga um dois três, um dois três, um dois três. La-la-la. La-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Da lizi-e, baby. pad! Desculpe a ignorância, nunca quise lastimarte Porque quero transformarte, mil dioses, meu grande, grande Dime, se tu queres me diga como se hace Prendemos toda noite, la nuve, voy a llevarte Quiero enseñarte muchas cosas interesantes Te lo viste en mi dama, en la cama, amarrarte Besarte arriba, abajo, vas a ponerle interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Jason, bebo você If you wanna turn it on, don't get a light Después hablamos If you wanna turn it on, don't get a light Después bailamos Baby, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso, ya estás a mis pies Baby, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Love how you can't help me, baby Un, dos, tres, I'm gonna make you a freak Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Love how you can't help me, baby Un, dos, tres Uau É o regato Grupo Ben, Henrique Castelli, Juliano Claus, Bárbara Reis, Bárbara Coelho Dani Duran, Tati Scarlett, Vinícius Melo, Vitor Avelar Rapaz Diogo Defante, eu senti uma evolução da semana passada para esta, não foi, Diogo Defante? Então, esse girinho, esse looping O looping ali me pegou Deu uma gozinha